CDs com qualidade, você encontra aqui. Seu abraço se encaixa com os teus, sua vida não tem graça sem a minha. Vem, essa saudade não me deixa viver mais, me gasto abrindo, sem dormir, minha vínima, vou deixar você morar. Suelho Cedês. Fico triste só na verdade, foi eu acordei de soja, lembro do sorriso, lembro da caixanha, é tudo que eu preciso, nem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo de amor. Vem, minha casa não é rica, mas tem Deus, seu abraço se encaixa com Deus, sua vida não tem graça sem a minha. Vem, essa saudade não me deixa viver mais, me gasto abrindo, sem dormir, meu importe, é top, seu celular tá lá, hein? É o Viva e o Belém do Brejo, da minha Paraíba, já brilhando em Jumar. Uh! Eu durmo e a cama tá vazia, sem você do lado, esse eu vejo a dor, e me sinto cansado, não do mundo em medo, eu fico triste só lamentando. Ui, eu acordei de soja, lembro do sorriso, eu olho a caixanha, é tudo que eu preciso, nem que eu largo tudo, eu deixo tudo. Vem, minha casa não é rica, mas tem Deus, seu abraço se encaixa com Deus, sua vida não tem graça sem a minha. Suelho, você diz. Vem, essa saudade não me deixa viver mais, me gasto abrindo, sem dormir, meu irmão, não vou deixar você morando, é rei dos copos. Anistone! Ela tentou. Usar uma roupa parecida tentou, com o mesmo copo e cabelo tentou, vou te contar o que ela errou. Suelho Cedês. Ela errou, quando um beijo não me arrepio, quando um abraço dela não encaixou, o erro dela quase é feio. Ela quase ficou, sem você e eu, mas eu disse quase, mas quase perdeu, me faço brincar a distância. Suelho Cedês. Ela tentou. Se Deus. 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 Com tornado, você é o meu Terminou, vingou Filha, só lamento Filha, amor demais Amigo, Joleno Amigo, Joleno Você é uma banda, minha vida Amor, o contornado Você é o meu Terminou, vingou Filha, só lamento Filha, amor demais Você não acredita Você é uma banda, minha vida Agora tô ouvindo Você é o meu Mas eu não vi você Cada vez apaixonado Cada vez É um recomeço Carlinha, meu alvo Beijo, minha amiga Suelho Cedês Se eu não vi você Cada vez apaixonado É carnaval É um recomeço Bebinha, bebinha A minha grande distância Amor, o contornado Você é o meu Terminou, vingou Filha, só lamento Filha, amor demais Você é o meu Terminou, faz isso comigo Se é o amor Na minha vida Amor, o contornado Você é o meu Terminou, vingou Filha, só lamento Ele amou Mas ela não acredita Faz isso comigo Meu amor Na minha vida Oh, darquinha rochada Toda era o que dá risco Agora tô ouvindo o Zé Zul e o Pobo Já não vejo você Cada vez apaixonado É carnaval É um recomeço Bebinha, bebinha Cê pensa que não Vai nunca te esqueça Quando eu tô vendendo Com o rio É uma forte manha Cada vez apaixonado É carnaval Cê pensa que não Vai nunca te esqueça Amor, o contornado É mundo sem o fim Tem a sua vida Tem a sua vida Tem a sua vida E você não acredita Já tem a sua vida Tem a sua vida Amor, a minha vida Amor, a minha vida Tem a sua vida Tem a sua vida Tem a sua vida E a sua vida Já vem embora o braço Suelio Cedês Ela pensou E não me engana Maria do Samba Rescatada do bar Mas se deu mal E na escola que ela veio Eu fui professor E pro quebraneiro Pra trabalhar Com a Géssica Com a Géssica Suelio Cedês Amanheceu Foi um prazer Pode ir Direcionar Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir fora Já tem o ver Esperando lá fora Foi um prazer Pode ir Direcionar Eu ligo pra ti Toma produção Eu vou pedir pro garçom Tô mandando agora Tô tentando te buscar Meu braço do curso Aí pra sete Aí ó Fazendo a margem Mais um vino Aquele que sou Ó, só um bom Me vem daí ó Fala, pente boa O palco, por favor A isto No mesmo lugar e sem Tomando todas Tentando não lembrar a gente O que mais não sai Vou ter cheiro Vai sorrir E os seus beijos E as lembranças Fazer de mim Fazendo amor Vou pedir pro garçom Cedês Tentando não lembrar a gente Pois é o que mais não sai É o que mais não sai Vão pedir pro garçom É o que mais não sai 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 Pra se buscar, reconcilia É o Vive Belém do Brejo, na minha Panaíba E distância cruel, eu vejo que não me importa O seu coração tá louco, o meu em você E eu não sei o que me fazer Ele está longe de mim, eu me faço, está tudo bem Pra que ele só sabe esse jeito, se eu não me engano ninguém A verdade eu digo, a saudade eu me engano Comedi a tua vida, e o reinão me procurar E mais o meu coração lá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar demais Suelho Cedês Saudade agora Você vira sua calma Se você tiver a conta Me briga aí no espaço Eu só me perdi pra você Eu não consigo te esquecer Em nome da óculos, açaí O melhor açaí do Brasil é óculos, açaí E distância cruel, eu vejo que não me importa Na linha, meu coração tá louco, o meu em você E esse mitinho Não sei o que me fazer Ele está longe de mim, eu me faço, está tudo bem Naquele salsado, ou seja, eu não me engano A saudade eu irei Eu prometi o meu amor Eu jurei não me procurar E mais o meu coração lá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar demais Saudade demais Você vira sua palma Se você tiver acompanhada Desliga aí no estado Parabéns, eu só liguei pra dizer Eu não consigo, parabéns Suelho Cedês E o Límpia espécie aí, ó Parabéns, eu Límpia Parabéns Jó Alisson, um abraço Jó Alisson Turismo Se o Límpia, um abraço Tu brilha, seu forró Quero sentir de novo O calor do seu corpo O colado no meio Daquele bem safado Que um dia me deu Desci no balde até do cheiro Daquele perfume que você usava Você cabana de um antigo Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer me ver Eu vou beber pra não chorar Sem chorar, bebendo E aviso a ela que eu estou sobrando Sobrando por amar Que já mudou Do meu lugar E já mudou do meu lugar O bebê pra não chorar Sem chorar, bebendo E aviso a ela que eu estou sobrando Sobrando por amar E já mudou do meu lugar Quero sentir de novo O calor do seu corpo O calor do seu corpo O colado no meio Daquele bem safado Que um dia me deu Desci no balde até do cheiro Daquele perfume que você usava Tô te cavando, tio, tio Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Suelho Cedês Se ela não quer me ver Eu vou beber pra não chorar Sem chorar, bebendo E aviso a ela que eu estou sobrando Sobrando por amar O bebê que já mudou do meu lugar Eu vou beber pra não chorar Sem chorar, bebendo E aviso a ela que eu estou sobrando Sobrando por amar O bebê que já mudou Outro no meu lugar São brilhado em Jeová Ao vivo em Belém do Brás Da minha Paraíba E todo mundo diz O que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz O que é que eu tô aqui no bar Bebendo, chora Para o filho Estou querendo, tio Pensando na gente Se ainda não a gente fez amor Estava tudo bem Você me deixou De pés e mãos A nada estou Porque foi embora Que diz o que é que eu vou fazer agora Suelho Cedês Me der pra curar Me der pra curar A adoração da cidade Tá bem, meu irmão Eu tô sobrando 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 Vou me chamando Eu tô sobrando Eu tô sobrando Eu tô sobrando Eu tô sobrando De pés e mãos a dar gastar Porque fui embora E nem o pé que eu Nas eras É mesmo é hora Adoração na vida Tá bem me cuidando Tá me soltando Tô me chamando, gritando seu nome Vai na chama aqui, tá logo Vou morar no bar Beber pra curar Adoração na vida Tá bem me cuidando Tô me soltando Tô me chamando, gritando seu nome Vai na chama aqui, tá logo Tá logo Todo mundo lhe Coisa boa, gente Já é bom dia, né? Bom dia a cada um de vocês Primeiramente agradecer a papai do céu Por mais uma oportunidade de estar aqui na minha terra E principalmente Abraçando essa causa por mais um ano Natal sem fome Prazer imenso mesmo Faço isso de coração E Deus sabe disso Agradecer também a meu parceiro Raimundo Andrade Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu garoto E deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente É que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Lá pro inferno O seu amor Deixa de ser filha Meu irmão, meu irmão Suélius Cedes Cargar o meu chapéu Pra luz da gel Meu Deus O seu amor Deixa de ser filha Meu irmão, meu guardião Deixa de ser filha Deixa de ser filha Lá pro inferno Não tem amor que vale isso não Ela me fez Comprar meu carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu garoto Namorado Com o domínio fechado E deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente É que menina indecente Aí não aguentei Falei Que o coração sente Lá pro inferno Com seu amor Não deixe Não deixe Lá pro inferno Parar o meu chapéu Pra luz da gel Meu Deus O seu amor Não deixe Deixa de ser filha Não deixe Lá pro inferno Lá pro inferno Não deixo não, não deixo não Larga do meu chapéu pra usar, gente Não deixo não, não deixo não Não tem amor que vala, isso não Meu brejo cruza, abraço Está brilhando, Gilborró É de Belém, no brejo da minha Paraíba, pro mundo Detalhe a gravações, isso é o LCD É amor que vala, isso não Essa também é minha Essa também é minha É a cara do meu amigo Tio Leno Busca a nova do Brilhado de Uparro aí, ó Palmas pra você, o nome da canção Grava isso, LCD É tanto que eu me dediquei Uma vida inteira pra nada Deixei de viver minha vida Pra viver a sua E ainda não prestava Com você eu fazia de tudo Mas você se jogava no mundo E eu vim afogando em solidão Agora eu entrei de perdão Eu tô com palmas pra você Sou menino lá Agora tá me ligando Pedendo, sofrendo, querendo voltar Com palmas pra você Sou menino lá Agora me vim chorando É branco de mim e marido Suelho Cedês Essa também é minha Em parceria com Renatinho Sabe e João Ribeiro Meu amigo Zé Neto, celular Fala Zé Neto, eu sou Zé Neto É tanto que eu me dediquei Uma vida inteira pra nada Deixei de viver minha vida Pra viver a sua E ainda não prestava Com você eu fazia de tudo Mas você se jogava no mundo E eu me afogando em solidão Agora eu entrei de perdão Eu tô com palmas pra você Sou menino lá Agora tá me ligando Pedendo, sofrendo, querendo voltar Com palmas pra você Sou menino lá Agora me deixando É branco de mim e marido Com palmas pra você Sou menino lá Agora tá me ligando Pedendo, sofrendo, querendo voltar Com palmas pra você Sou menino lá Agora me deixando Lembrando de mim e marido Em nome do rei, eu sou amor Ah, na história Você parece estar tão longe Parece não lembrar de mim Será que foi tudo mentira Essa também é sucesso Brilhando de um barro À noite quando eu tô sozinho Eu lembro da nossa paixão Pequena do meu sonho Eu lembro Ainda tinha santos Beijo no amor E eu te fiz De coração Ah, volta pra mim É no seu prazer Eu sei você Eu sei você Eu sei você Você vive em desalinho Eu sei você Eu sei você Eu sei você Eu sei você Essa também é minha Essa também é minha Essa também é minha Essa também é minha Eu tô Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui Se tudo que eu sei A arca do amor Eu me achava o rio Quando ela partiu Levantou meu coração E vi que aprendeu A tal sonho Vamos dizer A gente lhe amar Com a vida a gente aprende A recomeçar A professora no amor É um empate, velha Tá apaixonado, né, velho A professora no amor Agora a sã dela roubou A professora no amor Eu sou o amor E agora a sã dela roubou A professora no amor A professora no amor E agora a sã dela roubou Essa também é minha Ela foi momento